Música O Presidente da República condecorou a cidade da União Internacional no Nacional de Sira contribuiu na libertação nacional no desenvolvimento nacional. Usaremos o Horta Teten atribuição medalha para condecorar o Sira no dar parte e ida até reconhecer a Sira no apoio, no solidariedade, nebeja tudo ou na apoio no raio dané durante o processo de luta para o Kunra Sikano. E a mãe, a mãe, que se conheça, o prémio, a recuperação, os adotantes, os guiadores, a empresário, a empresária e o Paulo, tiram o todo, inspiradores e a recuperação. E a Bíba, né, empresário nacional, Lilton Guzman, Nia Contente, também é reconhecimento que o Estado não ainda continua o apoio da atividade de ação caridade e apoio à sociedade civil à presidência da República Halao, onde itulam que bit la exira. Eu sou obrigado a covid a reategia das cidades de ação. Eu sou a presidente da República Halao, onde foi o Zine Buttigien. É hora deabазar todos os que ajeitos, você já conhece. Há Biden nos veremos alguma decisão de feeding a faculdade do que vi uma associação. TOTAL CONDECORADOS RUSSIA NACIONAL NO INTERNACIONAL ATU SIDA SELORES GENRITO ROGRAU COLAR BA EMA ESTRANZERO NOMOS ATRIBUIÇÃO MEDALHE NO CERTIFICADO NACIONAL BA CIDADÃO INTERNACIONAL SELU ROGRAU MÉRITO. ENTERTANTO, ATRIBUIÇÃO MEDALHE NO CERTIFICADO RECONHECIMENTO NE BA SEBA DECRETO PRESIDENTE REPUBLICA NO BRUTONO RECENCIA BARARIGO RUARONES CENTOLO LORONÇANO RECENUALO FULAN MAIO NEB PÚBLICA ONU E JORNAL DA REPUBLICA. BROGRAU ALA DICENSE HAD DICENSE Hia ON V. A BOSJO SUN ACCEDUAL DE NACIONAL MINCHAL BASI TREACIPAS. Obrigado.